Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do Desafio 365 e hoje eu vou falar sobre o improviso. E se você já gostou sobre esse assunto, acompanhe o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Antes de começar o meu assunto, gostaria de te fazer um convite. Você já conhece meu livro na Amazon? Este é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Esse livro eu escrevi depois de ler aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nesse livro eu conto a minha experiência, dos princípios que eu utilizei daquele outro livro, sobre a influência positiva de pessoas. Esse livro com certeza vai te ajudar muito sobre liderança de pessoas, sobre como fazer mais amigos, sobre como te ajudar no vínculo familiar. Enfim, vai ser um livro que vai te ajudar muito. E se você já gostou desse assunto, ficou curioso, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para que você vá lá conhecer. Então, improviso. Você tem dificuldade de improvisar? Então, hoje eu queria refletir um pouco com você sobre esse assunto, porque aqui no meu desafio 365, eu não estou fazendo roteiro. Então, meio que estou improvisando a cada vídeo. Claro que um dia anterior, eu vou sim ver sobre o assunto que eu vou falar, vou fazer uma ou outra pesquisa, mas eu não faço um roteiro com palavras, né? Eu vou falar primeiro isso, depois isso, depois aquilo. Realmente, o que eu falo está de acordo com as experiências que eu já tive, com as leituras que eu já fiz e com os vídeos que eu já assisti. Então, o segredo do bom improviso é isso mesmo, é a preparação. E aí você deve ter ficado meio confuso. Ué, mas é improviso ou é algo preparado? As nossas experiências são formadas através do nosso meio que a gente vive, de tudo que a gente já leu, de tudo que a gente aprendeu. E aí, quando a gente tem que improvisar algo, né? Alguém te chamou de última hora para você fazer um discurso, numa festa de aniversário, num velório, não sei, algum momento feliz ou triste, te chamou para você falar alguma coisa? O que o nosso subconsciente faz? Ele procura no nosso arquivo pessoal, no nosso cérebro, as experiências que a gente já tem e utiliza aquilo na hora do improviso. Até aquele grande palestrante, Roberto Chinachique, há um tempo atrás ele tinha uma série de vídeos ensinando algumas dicas sobre como você pode se tornar um bom palestrante. Então, o Roberto fala da importância de você ter uma palestra estrela, ou seja, algo preparado que você vai utilizar em todas as palestras. Por exemplo, a apresentação, o que é importante falar sobre as suas experiências, sobre o que você estudou em uma apresentação de uma palestra, né? Que vai levar as pessoas a dar mais credibilidade ao que você vai dizer. Talvez a finalização, como você vai fazer o convite para as suas redes sociais, para o seu blog, para o seu canal, não sei, né? Sobre o trabalho que você faça, alguns pontos importantes que são importantes em todas e em qualquer palestra. Então, é muito importante que você tenha essa palestra estrela. Bom, espero ter te ajudado aí na arte de improviso. E compartilhe com seus amigos, né? Deixe o seu comentário, se você está gostando aí do meu desafio. Se eu já falei tudo que é realmente importante. Se você acha que ainda falta eu falar algo, deixe aí seu comentário que eu terei um imenso prazer em fazer um vídeo com a sua sugestão. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.